Meus amigos, eu queria falar com vocês a respeito do patrocínio dos nossos programas. Eu precisava que sexta-feira, agora até 4 horas da tarde, quer dizer, nessa sexta, você fosse ao banco e depositasse. Você que é um patrocinador, que recebeu aquele chamado, que está me ajudando a alcançar 191 nações, nós não podemos perder nenhum desses trabalhos que Deus está nos dando. E nós precisamos dos recursos. Se você já tem um patrocinador, já fez um pacto com Deus, vá ao Bradesco e deposite. Ou você que é bom de internet, faça transferência pela internet para a agência do Bradesco 3378-2, na conta 29315-meia dúzia. Eu estou fazendo um apelo aqui, porque na quinta-feira temos que pagar a Band. Lembrando que semana que vem só vamos ter 4 dias úteis e temos que cumprir o compromisso. Posso contar com você? Conte comigo para a oração também. Que Deus te abençoe.